Eu vou fazer uma apresentação, quer dizer, assim que pelo menos eu estou a ver uma apresentação, vocês vão ver, mas antes disso eu só queria dar-vos a inovação da Dejalab. E antes de mais nada eu gostava de me apresentar, porque a nossa apresentadora falhou, pelo menos para... Meu nome é Francisco Corvedo e sou diretor de serviços, estudo inovação e instituição da Dejalab. E gostava, antes de começarem a minha apresentação específica, estou neste momento no papel do apresentador da Dejalab, e queria agradecer-vos a todos, a todos os presentes, pelo interesse manifestado no projeto que nós vamos apresentar, e por toda esta temática que gira à volta do open source, transferência de tecnologia de pretéria do open source, problemas, dificuldades que uma organização experimenta em processos de transferência tecnológica, quer seja para o open source, quer seja para o circuito do banqueiro, desde que seja tecnológico. São problemas de natureza muito diversa e que importa partilhar. Obrigado. 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 Também gostava de dar as boas-vindas e agradecer aos nossos convidados, e aos dois convidados, que aceitaram juntar-se a nós nesta iniciativa. Agora, explicando um pouquinho esta questão, a nossa ideia original era simplesmente apresentar um projeto de transferência tecnológica que está a decorrer durante Dejalab. e, portanto, é um projeto, e o hérmite da nossa apresentação era e será, claro, limitado às experiências, às necessidades, aos resíduos, à direção-geral do livro das arquitetas e das arquitetas. Mas depois pensamos que seria, durante todo este processo de, por exemplo, a gestão deste processo, o correr deste processo, a desenvolvimento deste processo, uma das coisas que nós notamos como foi no YouTube, que foi procurar e encontrar experiências das outras organizações nacionais e internacionais em processos de gestão de interesse. E, por esse motivo, achámos que era importante partilharmos esta experiência com outras pessoas, com outras instituições, mas também tentar trazer para aqui uma perspectiva bem mais alargada, que extravasasse um bocadinho a experiência lúmica de Dejalab. E foi por isso que convidamos o nosso curador da ESAO, para qual é o do Centro, particularmente receitado este desafio, e que irá falar do ano, seguidamente. Bom, já temos aqui a apresentação. Este é o tema temática em geral. Eu gostava de apresentar brevemente a direção-geral para perceber o contexto do ente do problema. A direção-geral do livro dos arquitetas e das bibliotecas é uma instituição de da administração central, da administração direta administrativa, é uma instituição coautomia administrativa, cuja missão, ela resulta da junção, da fusão de duas anteriores instituições, que é a direção de sobre-arquivos e o Instituto do Livre e da Biblioteca. O que importa aqui, repeter, particularmente, é a dimensão e a forma de organização da Dejalab. Nós temos uns serviços centrais estudiados aqui neste edifício, mas, para além disso, temos seis arquivos distritais, de âmbito regional, sejamos arquivos distritais, agora, na lei orgânica, a aparição como de âmbito regional. Para além disso, temos dois arquivos nacionais, um estudiado aqui, que é o arquivo nacional da Torre Tom, que é o edifício que nós utilizamos, os serviços centrais também utilizam, e há o Centro Português de Histografia, no Porto. Ainda temos um arquivo, não temos muita classificação para isso, muito temático, e regional, e nacional, que há pouco tempo entrou sobre a esfera de administração da Dejalab, que é o arquivo histórico do trem. E, portanto, a realidade organizativa da Dejalab é uma realidade descentralizada. não está tudo concentrado em jogo, mas está espalhado pelo país. Isto é importante, do ponto de vista da implementação de projetos tecnológicos, porque questões, claramente, complexificam, claramente, a implementação de projetos tecnológicos. não trabalhadores puxam em 2002, só para o mundo, dá-se outro jeito, mas, entregar... ...quanto, não está a ver aquilo que vocês estão a ver, mas vão virar com os forços... Para perceber a coisa, mas eu acho que estão ali mais à menos dos falhos. Entrepreço-o de responder algumas perguntas. Por quê... Como... Quando... E para quê? O que é que se inicia um projeto desta natureza, ou seja, a transferência de tecnologia proprietária para a tecnologia universitária? E aqui há, essencialmente, quatro motivos essenciais. O primeiro deles é o contexto legislativo. E há, claramente, não vou ter tempo a discriminar todos os veios, todos os diplomas legislativos que falam sobre o universo, mas a verdade é que há, neste momento, um panorama legislativo, que é uma tendência clara para, não diria, preferir o open source, mas prediluir o open source de forma definitiva e assistiva em todas as decisões da condição de serviço e desenvolvimento de software. Esta tendência, aliás, não é isolada. É uma tendência que decorre numa política semelhante da Comissão Europeia, onde vocês encontram abundantíssimos textos legislativos e técnicos sobre a utilização do open source, vantagens e vantagens do open source, critérios sobre a utilização do open source, enfim, todo tipo destes técnicos que emanam da própria Comissão Europeia e, portanto, são uma política generalizada para os países membros da União Europeia. Portanto, há, definitivamente, um contexto legislativo impositivo ou, pelo menos, persuasivo para a utilização do open source. Um segundo aspecto é a economia de licenciamento. Nós, e de novo, lembro que estou a falar na... a economia substancial. Posso depois, não agora, mas se vocês quiserem, posso dar alguns exemplos de TCOs e de custos comparativos que nós fizemos no início deste projeto, para terem uma ideia daquilo que nós estamos realmente a falar. E de novo, estou a falar de que, na experiência, desde lá, provavelmente, uma organização qualquer, o TCO, a diferença de custos, vantagens com os benefícios, serão completamente diferentes e, portanto, o raciocínio que nós seguimos, poderá nos aplicar. Um terceiro aspecto importantíssimo na autonomia, na forma de autonomia, é a autonomia dos recursos internos informáticos, para gerir, modificar, alterar, configurar, para utilizar aplicações informáticas da organização. E esta autonomia, num contexto de tecnologia proprietária, era muito diminuída, muito diminuída. portanto, nós estimamos que, em cerca de... poderíamos assegurar a autonomia, em cerca de 50% das aplicações que nós temos. E quando nós estamos a falar de autonomia, é a autonomia para diagnosticar o problema e, eventualmente, resolver um ou outro problema. Toda a fase subsequente consistia em escalar o procedimento para técnicos, e, portanto, a autonomia é extraordinária e inclusiva. Por vezes, conseguimos identificar o problema, mas a intervenção de primeira linha, mas, depois, temos que passar a bola a outros, com os custos, principalmente. Na utilização de open source, a experiência que temos tido, é que isso não se verifica, mas, de maneira nenhuma. Há muito maior autonomia, muito maior capacidade interventiva da função informática da Dejalar, desde o início até a finalização do problema, até a resolução do problema, com sucesso. Mas vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Finalmente, o quarto aspecto é a importância do open source para a preservação digital. Talvez não vos diga muito, há coisas aqui nos dizem muito. A preservação digital, como vocês devem calcular, é um core business, é um negócio nuclear, da função nuclear de Dejalar. Preservar a informação digital a longo prazo é uma das nossas missões, é uma das nossas próprias seis contandos, por menos há alguns anos. E, portanto, se forem consultar teoria, prática, normativos, ou as práticas internacionais, vemos que o open source, a utilização do open source, é claramente, está claramente na linha da frente, como princípio prevalecente e principal para assegurar a proteção digital. De resto, quando num repositório digital, nós temos um repositório digital em Arrola, são ingeridos, são integrados objetos digitais em formato de proprietários, e, portanto, a primeira ação, inevitavelmente, é transformar esses formatos de proprietários de informatos de open source. Portanto, se à partida já estivermos de informação produzida em sistemas de open source de open source, é poupado esse trabalho de conversão que, normalmente, é sempre executado quando o informatório digital é um repositório digital. Portanto, em resumindo, estas quatro são as razões principais que nos levaram a empreender este projeto. A estratégia da Dejava, relativamente à transferência de tecnologia de open source, pode-se resumir em duas linhas de adaptação. A primeira linha de adaptação foi a decisão de qualquer desenvolvimento que fosse feito ou contratado a terceiros, que, obviamente, nós não somos uma empresa de desenvolvimento, portanto, não conseguimos desenvolver, não temos apetência, não conhecimento para fazer o desenvolvimento, mas um relativo essencial era que qualquer aplicação, o sistema que fosse desenvolvido, através de tudo, com outra atração, o fosse com a tecnologia open source. E foram vários sistemas de desenvolvimento e nucleares desenvolvidos dessa maneira, e com boas tecnologias a seguir, que vão falar precisamente sobre eles. Para além de que optamos por tudo aquilo que não era desenvolvimento se contratasse, mas que seria, por exemplo, instalação e configuração de aplicações para se procurar necessidades internas de organização, seriam feitas também através de open source. Este é um processo bastante explícito e bastante eficaz, e realizou bastante bem na vida dos próprios técnicos de informática. sempre que é uma necessidade passiva de ser suprida internamente, pesquisam, identificam, classificam um software open source adequado à resolução daquela situação, descarregam e instalam o configuração de esta utilização. Posso apontar vários exemplos disso aqui na DJOA, nomeadamente o sistema de Outdesk, funcionava completamente em open source, e foi uma seleção, uma escolha, uma configuração interna, que não houve recurso a qualquer entidade externa. A aplicação que nos permite, aos arquivos descentralizados, transferir em linha todas as imagens, matrizes e cidadas que são produzidas nos próprios arquivos, para serem armazenadas centralmente no nosso sistema de armazenamento, que é igualmente uma aplicação de open source que foi identificada, selecionada, instalada pela Ejelaga e assim sucessivamente. Portanto, esta foi a primeira linha estratégica. Aquilo que nós pudéssemos fazer automaticamente para suprir necessidades internas, valorizamos através de open source, mediante recursos próprios informáticos. Tudo aquilo que for desenvolvimento maior, maior power de sistemas corporativos, será subcontratado de desenvolvimento, mas com o requisito básico de serem desenvolvidos a passar-se. A segunda linha de desenvolvimento foi a decisão de transferir a tecnologia existente, a plataforma tecnológica existente, de uma tecnologia essencialmente Microsoft, que é uma das instituições que não significa se forma tão completa ou com tanta acuidade, mas a ideia foi fazer uma transferência da plataforma tecnológica existente, da tecnologia emignação, proporcionalmente em um dia, nasceramento, para uma tecnologia emignação. Estas são as duas vertentes que eu, das pessoas que eu tive este projeto. Coletivamente à primeira, eu vou falar brevemente disto, porque não vai haver comunicações sobre um destes sistemas. Temos o RODER, Repositório de Objetos Digitados Autentos, que é precisamente uma aplicação de escena de apresentação digital. O Portal Procultores de Arquivos, que é uma aplicação destinada a disseminar conteúdos de arquivos sobre a qual a gente vai falar aqui em seguida. A plataforma da presença web foi desenvolvida em Wordpress, em medida em que todos os sites web, todos os ativos centralizados que eu falei, o existem na mesma plataforma no WordPress e, finalmente, a seleção da função informática e pequenas aplicações para receber problemas internos. Quando? Há quanto tempo é que se envolve esta segunda linha de projetos, isto é, a transferência da plataforma tecnológica de micro-tecnologia Microsoft para o processo? O projeto começou em si em 2015 e nós estimamos que vai terminar em 2020. Portanto, de 2020 a 2021, cerca de seis anos. Isto é um processo muito consumidor de tempo e é um processo que requer uma progressividade, isto é, as mudanças não podem ser abruptas. Quando nós estamos a falar de tecnologia informática, não estamos a falar só de tecnologia informática, nem agora nem nunca, embora durante muito tempo se pensasse que tecnologia informática era exclusiva da informática. Mas, qualquer sistema tecnológica é, claramente, o sistema social, é um sistema social que é utilizado por pessoas e, se é utilizado por pessoas, temos que considerar a complexidade da própria natureza das pessoas e a reação que as pessoas têm relativamente à maneira de trabalho, se relacionam, se relacionam, quer entre si, quer para a tecnologia, quer entre si através da tecnologia. Portanto, muitas vezes, e terá até este processo que nós constatamos é que, mesmo que houvesse metas realistas, que fossem realistas, tecnologicamente realistas, ou seja, tecnologicamente seria possível implementar aquilo num determinado espaço de tempo. Essas metas foram sempre dilatadas, precisamente, tendo em conta a questão social da implementação do sistema tecnológico. E esse é um aspecto que me parece muito importante num projeto a esta natureza, que é prever sempre a longo prazo, nunca, daqui a um ano, daqui a dois anos, não sei que seja claro, intervenções pontuais de uma dimensão. O objetivo geral é, portanto, diminuir 75% a 80% a dependência da tecnologia Microsoft e todos os sistemas de informação que tivermos ser enviados pelo ECO, com a capacidade de serem assistidos através de múltiplas causas. Não se prevê, não se deseja uma independência ao 100% da tecnologia Microsoft por várias razões, mas talvez seja importante referi-las. A primeira delas porque há muitos dispositivos básicos e fundamentais para a DejaLab, como, por exemplo, scanners. Scanners para digitalizar a documentação histórica, a parte da nossa missão é digitalizar a documentação histórica e disponibilizá-la para o público. Há muitos dispositivos básicos que eu tenho mais espaço que eu tenho mais Sukbers. Há muitos dos minutos em Tice. Deja dizer que é necessário estarmos em HATI, nos estratégias para o público. Há todos os serviços básicos e das pessoas que eu tenho mais esperanças, esse tipo de trabalho. é a qualidade de digitalização ao nível que nós pretendemos com equipamentos que utilizam sistemas de Linux ou sistemas de open source ótimo, se não conseguimos, é evitando que temos que continuar a utilizar sistemas proprietários, porque aí, nessas situações específicas, a qualidade é o que prevalece. Outras situações passam-se da dependência ainda de aplicações core, como por exemplo o digital, estou a falar com ela que tem a frente, nós não podemos, por isso simplesmente, conscientizá-la, portanto é necessário, enquanto ela estiver em funcionamento e ela funciona completamente em tecnologia Microsoft, teremos que continuar a utilizar essa tecnologia Microsoft por causa desses casos. Há outros casos pontuais, já tem um sistema de desenvolvimento que ainda tem algumas dependências da tecnologia Microsoft, mas eu creio que o seu tempo, também médio, longo prazo, será diminuindo ainda mais a porcentagem de dependência da tecnologia Microsoft. De qualquer maneira, não nos preocupa muito o absoluto, mas tirar a 100% da tecnologia Microsoft, interessa-nos iluminar em percentagem significativa a dependência da tecnologia Microsoft, das questões que eu referi logo no segundo slide. Na migração tecnológica, o processo como decorreu, não existava qualquer processo de transferência tecnológica e neste caso, particularmente, implica um desenvolvimento. Houve um processo de consultoria inicial, não tínhamos capacidade, conhecemos, não tínhamos a capacidade de nós próprios analisar, caracterizar, identificar todas as nuances da plataforma tecnológica e, sobretudo, o que é necessário, que seria necessário fazer para as transferir de uma forma ordenada, lógica, não, entre o menos indústria possível, para a tecnologia Microsoft. Portanto, é uma consultoria inicial, na qual foi definido o plano de trabalhos, o que seria fazer, como seria fazer e qual o cronograma dessa mesma realização. Todas as etapas foram implementadas progressivamente, isto é, evitam-se sempre rupturas, ou estamos sempre a evitar que o projeto não vá em andamento, e estará mais dois anos ou três, procuramos evitar a ruptura imediata, completa, total de uma tecnologia operatória. Isto, tanto por causa dos utilizadores, dos nossos funcionários, para salvaguardar a continuidade do negócio, a garantir que deveria ser sempre a continuidade do negócio de expensão, nem sequer abrupta, do serviço prestado e radicado de uma determinada tecnologia proprietária, ou seja, um determinado serviço que funcione na tecnologia proprietária, mesmo que tenhamos uma solução open source para a substituição desse serviço, temos que garantir que essa solução funcione bem na solução open source, antes de passar para lá. Portanto, foi criado um laboratório de prototipagem e de criação de modelos, no sentido de testar todas as configurações antes de expor em funcionamento. Além disso, um aspecto importantíssimo é a caracterização dos utilizadores que vão utilizar a tecnologia, isto de várias razões, não estou a falar de tipos de grupos de utilizadores, não estou a falar apenas de grupos de utilizadores de interesse informática, isso também conta, claro, mas não é o único fator. Um facto, talvez, importante era de identificarmos os utilizadores, os colaboradores que estão dependentes ou que precisam de tecnologia proprietária com relações operacionais. Por exemplo, nós trabalhamos com aplicações que são geridas no Ministério das Finanças, o GERUP, o GERFIP, todas essas aplicações implicam a existência do quadro de cá, do lado do cliente, na tecnologia Linux, pois, por isso, simplesmente, não funcionam com a tecnologia responsável. Portanto, no caso dos utilizadores que interagem com esses sistemas, é necessário, pelo menos para já, deixar, continuar a utilizar a tecnologia Microsoft. comunicação, um lugar de comunicação. Eu faço aqui um parênteses, um parênteses que vocês gostarão de vai colaborar na apresentação dele, da falta de, eu diria, cumprimento da lei, a límpua de preparação de algumas instituições públicas, isso de outras instituições públicas que nos faz para suportar o apontado, o apontado dos problemas. E temos casos, e este mas que nós experimentamos aqui, apesar da lei determinar, apesar do sistema dizer que suporta o que é a nossa opinião grave. E para além disso, preparar ações de informação, a informação é um aspecto importantíssimo, não apenas para os utilizadores dos sistemas, os currículos, as pessoas, os cobradores, que diariamente utilizam os sistemas das suas atividades, mas também, eu não diria sobretudo, mas também uma porcentagem importantíssima para os próprios informáticos, para eles perceberem, tomarem conhecimento e prática das novas tecnologias que elas vão na realidade ter crescido. Esse é um aspecto muito importante, pelo menos, no nosso caso, foi um aspecto muito importante. O que é que foi feito, rapidamente? Portanto, isto, não sei exatamente o cronograma da transferência tecnológica, resolvo o primeiro a transferência tecnológica, que passamos com um sistema de gestão documental, que para nós é muito importante, que era o documento, para o Alfrejo Community Edition, penso que irá a Eva, falarmos também muito sobre essa questão, para darmos ferramentas de positividade do Microsoft Office para o LibreOffice, que estamos em fase de, até o fim deste ano, desativar, o LibreOffice já está instalado em todos os postos, passaremos a desativar o Microsoft Office, até o fim deste ano, nos serviços centrais, e a partir de 2019, nos arquivos dependentes. Toda a questão de gestão de domínios, comunicações, no e-mail, a videoconferência, foram transferidas, ou comem-vias, foram transferidas para o IPBrick, e sistemas operativos, virtualização, para a vista da virtualização, eu penso que gostava de ir a, de uma programinha a dizer sobre isto, também tem tudo o segundo ponto, para o Cláudio Nino, e sistemas operativos, neste caso, sistemas operativos, a nível do posto, só poderão ser feitos na sua totalidade, como eu disse, no fim do projeto, quando estivermos, com um sistema de corte, vou falar com um argumento, que estiver desativado, que estiver reativado o seu substituto, mas neste momento já são realizados, já imensos postos, são configurados em Linux, todos os postos, na realidade, que não necessitam de sistema, ou que não necessitam de sistemas dependentes, ou que apenas necessitam, do trabalho permitido, com as ferramentas de produtividade que é liberado. Por exemplo, todos os postos de sala de leitura, em todos os arquivos dependentes, e no arquivo nacional, todos os postos de sala de referência, todos os postos de depósitos, e brevemente iremos passar a isso, todos os postos que realmente não, não utilizam nenhuma aplicação, que não possa ser neste momento, já substituída, por uma alternativa de desastre. Neste momento, o estado da IASM, este é quase o último slide, portanto, o alfege que está em utilização, o poder de levantação, em utilização plena, o LIBROF está instalado em todos os postos, como já não acabei de dizer, neste momento, está em fase de configuração, e para vir aqui de Pau Domingo, e não se faz um processo subterrâneo, ainda apenas tem intervenção ativa, o pessoal da informática, portanto, não chegou, não teve impacto na utilização dos computadores, mas bem sabemos que isso vai acontecer a partir do próximo ano. Os sistemas operativos, de novo, nos diversos postos, e cá está a aplicação nuclear, que é o Digitar, uma aplicação, básica para a DigiLab, na medida em que a aplicação disponibilizar e disponibilizar no web conteúdos de arquivo e imagens, sim, computados e imagens, e que está completamente dependente da Microsoft. Neste caso, estamos a falar de cerca de 200 utilizadores desta aplicação, a DigiLab tem cerca de 300 funcionários, portanto, a DigiLab toda, espalhada por países, 300 funcionários, e, portanto, também aquela porcentagem significativa de pessoas que estão no sistema. Mas, relativamente, é isto. Este projeto aprovado pela Fundação de Ciência e Tecnologia e pelo 2020, que está, já iniciou-se esse tempo deste ano, e que vai, também, com um gasto de dois anos daqui, um projeto conhecido aí, mais ou menos com o fim deste projeto, e os objetivos é, precisamente, vir a substituir o DigiLab, o DigiLab que nós temos agora, por outro DigiLab, completamente baseado em um paradigma diferente, e, portanto, quando estiver utilizado, poderemos, então, só nessa altura, poderíamos ultimar este projeto de transversão tecnológica. Como conclusão, qualquer projeto, um projeto adequado, é um projeto estratégico de organização, obviamente, isto não foi um projeto que tenha saído da ideia da direção de serviços de inovação e administração eletrônica, da qual a informática depende, mas foi um projeto que foi proposto por ela e aprovado pela direcção, pelo diretor-geral, pela subdiretora, portanto, foi com enquadramento e apoios superiores que este projeto está a ser concretizado. O plano de ação tem que ser sempre cuidadosamente elaborado e a longo prazo, e estamos a falar a longo prazo, com seis anos, com o caso, de se prever, ou de estar a planear uma transpensa numa dimensão deste tipo, porque todos os sistemas são, e toda a plataforma tecnológica é emergida. a necessidade de contratar serviços de apoio, a caracterização detalhada dos utilizadores e respectivos constrangimentos e condições de utilização, quer sejam por questões de literacia, quer sejam por necessidades operacionais que não dependem diretamente da digital, no caso, de sistemas externos que nós temos obrigatoriamente que utilizar, e finalmente, ter sempre a noção que é importantíssimo investir na formação dos informáticos e na formação de todos os utilizadores sobre a prévia e eles começarem a utilizar o sistema. Aconteceu assim com o Al Fresco, em que houve um largo período de meses de formação, dois, três meses de formação de utilização do Al Fresco. Aconteceu assim através de pilotos relativamente à utilização de Librovis, e assim e assim e assim. Portanto, para cada entrada em funcionamento de uma alternativa ao Contestor, temos que perceber um planeamento de um conjunto de ações de formação que permitam, digamos, a transição, suave, não reclamada pela tecnologia para lá. E é tudo. Se quiserem saber mais o que mais, estão em testes estes. Obrigado a todos. a todos. Aplausos. 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 Aplausos.